Fala aí galera, como é que vocês estão? Tudo beleza? Aqui é o Evandro e este é mais um vídeo de State of Decay 2, Zona Letal, quarta temporada, as garotas poderosas. Gastar munição com esse povo? Então né pessoal, agora vai pipocar essas missõezinhas aqui, opa, aqui tem uma infestação, cuidado ela, vamos lá, vamos ver aqui, deixa eu ver quem é que tá, então tá, vamos ver aqui, Troquei provas de um depósito de armas marcadas, ó, é o seguinte, Será que elas estão com armas boas aqui? Desce minha filha, ô senhora, essa missão aqui de depósito clandestino galera, infelizmente, infelizmente, ela é uma missão de confronto, tá, então a gente tem que chegar e confrontar um cara lá e, poxa vida, confesso que... Desculpa, 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 desculpa. Eu tô pensando em levar alguém Vamos terminar essa ameaça zumbi aqui, tá Obrigado pela mostra da sua gratidão aqui Vamos lá Tá Eu vou levar alguém Daqui da base E muito bem armado Cadê a... Eu queria levar... Vou sim De 0,50 mil Por esta... Deixa eu ver Então, essa é a mochila pequena 4 libras É pesada Essa aqui 0,1 Libra Claro, né? Vamos viajar quase... Sem peso, né? Sem peso Uhum Kukri Vamos pegar o Kukri Kukri O Kukri A galera fala de vários jeitos, né? Então... Tá Deixa eu ver uma arma Então... Então... Vou pegar essa Porque assim É uma missãozinha Meio chata, né? Então eu vou levar Deixa eu ver aqui a minha companheira Vamos pôr aqui Algumas coisas Nela Uhum Tá Isso aqui já tá bom É que assim Nessa missão Se... Eu não estou enganado Ó, eu peguei esse carrinho aqui Viu, gente? Ó Ele tava bem aqui, ó Cês viram, né? Aquele dia, né? Que eu tinha estacionado E ele só trouxe E o outro ficou aqui, ó Mas eu vou pegar ele também Ah... Tá Ameaça zumbi ainda não? Acabou? Tá Essa base tá com algum problema Viu, pessoal? Tem zumbi que fica escondido Não sei aonde Não sei, cara Ah, eu sei, Amor Mas... Será que eu já pego Eletricidade, gente? Cara, onde tá esse zumbi, velho? Ah, não vou ficar aqui, não Odeio isso, cara Tá É... Tem alguma coisa que eu possa subir? 25 Ah, adorei isso Hum Estadior Ó, tá vendo? E agora? Será que eu faço? Porque assim Se eu destruir o alambique Eu perco a conversão, né? Da comida E a água, assim Mas eu podia Ao invés de pegar um posto De Eletricidade Eu podia pegar um de água Que é melhor Né? Menos Menos caro É E Construir um gerador É Mas não sei se Que é mil de influência Né, galera Vamos fazer isso Vamos lá Eu construí um gerador Ah, tá Tem que ver Vai que amanhece o dia Eu vou deixar quieto Aqui Vamos lá Eu vou gastar mais um pouquinho Consertar o chinelão Eu vou fazer isso Que eu passo ali agora Vamos ver um posto avançado De água Bem estratégico Torre de celular Isso aqui é de energia É infestação Viu? Água aqui Deixa eu ver Se tem outro pra cá Tem um por aqui Eu vou pegar Porque depois eu mudo Esse aqui Né? Uhum O que é? Ah, poxa Acho que bem onde eu queria pegar Putz Bem no lugar que eu ia pegar Armas ilegais Vamos lá Vamos lá Oi 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 Acho que essa é uma A estratégia correta Porque assim a gente Economiza mil de influência Entendeu? Deixa o motor ali Vai ser O gasto vai ser o mesmo De combustível Entendeu, pessoal? Vai precisar Né? De um De uma liderança Construtor pra você levar o gerador ao máximo, sabe? De... De... No silêncio, né? Assim, pra ter um silêncio bom, assim, tudo mais. Mas vamos lá. Sem problema, acho que a gente tomou... É a melhor solução? Não, não é, não. Tem razão quem acha que não é, porque há outras maneiras, assim, de você... Se você quiser gastar influência mesmo pra pegar o posto avançado, eu até indico. Eu até indico. Pede. Então tá, ela falou, né, que tem um traficante, né, de armas, assim. Um dealer, né? Então, nós vamos lá. Vai ter que ter um telecatch aqui. Ah, é sempre aqui. É sempre por aqui nessa região que ele tá... Essa região é perigosíssima, né? Mas vamos lá. O duro que eu... Cara, eu tô começando essa temporada aqui, eu já tô vendo, cara, que essas... Porque, assim, a gente vai fazer, né, com as meninas, né? Então, a gente já restringe, né, porque... Vai que eu não acho uma menina com liderança construtor, né? Tô ferrado. Mas vamos torcer, né? Vamos torcer pra aparecer uma aí. Então, ó, esse carinha, ele vai arrochar a gente, viu, galera? Ele vai... É... Atacar a gente. E nós temos que tomar cuidado com ele, tá? Eu tô sem... Tchau. 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 Ó, tá vendo? Ó, tem que tomar cuidado só o tanto de zumbi ali, vocês viram? Eu não queria descer, assim, na porra louquice, sabe? Ah, eu aí também, né? Poxa, todo lugar que vai tem as suas... Aqui tá um local muito ruim, viu? Porque ali tem um núcleo, vocês viram que os zumbis já foram chegando ali, né? Então, ainda você chega lá e vai brigar com o cara, mas tem que tomar cuidado na retaguarda, né? Nós não estamos com cura aqui. Não grita, meu... Oxi. O que é isso? Beleza Faz a dança Beleza Até que foi tranquilo, né? Sim O duro é quando tem zumbi Nas tuas costas, aí você não tem como mirar Entendeu? Então vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos pôr um silenciador Legalzinho nessa arma Tá bom, tá bom Deu certo O Willy Pitch, né? Que a gente já conhece O poder da bichona Claro, né, gente? O tradicional Lute Naquele que Não está mais entre nós Abaixar Não vem pra cá, mulher Vem pra cá Tá Vamos pegar Vamos pegar o silenciador Dela Passa isso Beleza, passa Não Seja uma boa Molinha E carregue Vamos ver Tem esse Tem esse Como eu sei que aquela missão lá Do Do outro enclave Acho que vai demorar um pouquinho Pra Pra cestar Tá, nós vamos lá Apernada, hein? Mas Eu acho melhor Também Nós passarmos Vamos aqui Não, vamos fazer Esse caminho Aqui Porque aí Eu vou passar Naquele outro Posto avançado Aí a gente Chega lá Deixa Deixa Essas Bombas E tudo mais Isso vai Ajudar a gente Na questão De núcleos E tudo mais Olha Eu tô pensando Em pegar A hora que eu for Fazer essa missão Desse cara Aqui Eu tava Pensando Até em pegar ele Pra destruir Um núcleo Sabe por quê? Que talvez Esse cara Se ele morresse Esse cara Aqui do Que fica pedindo As missões Quem sabe Quem sabe O enclave dele Não fosse embora E gerasse Alguma coisa Pra nós Entendeu? Porque uma vez Sabe aquele enclave Dos glutões Lá? A gente Sabe Que no final Eles viram Inimigos Porque a gente Saca Qual é A deles E eles Acabam Querendo matar A gente Tudo mais Aí Eu matei O chefão Deles Antes da Última missão Sabe? Consegui lá Levei Uma horda Lá A horda Acabou Com ele E o enclave Virou amigável Depois Porque o cara Digamos assim O glutão lá O glutão Chefe Morreu E beleza Ficou tudo certo E eu falei Olha Coisa boa Essa pistola É massa Pro Bom Eu vou fazer o seguinte Deixa eu ver Essa aqui Tá Eu tô sem silenciador Eu vou pegar ela Como A A Rating Manusei Não vai ter problema Quebrar Quebrou Então Pera lá Vamos guardar Os explosivos Dessa munição Isso Pegar Mais um pouquinho De munição Ok Sim Claro Vamos guardar Aqui Ok Ok Deixa eu ver Como é que tá Tua mochilinha Perfeito Vamos lá Segue junto Aqui comigo Aqui é um problema Pegar a posta de água Aqui Porque aqui aparece Tantas missões Geralmente tem molotov Não Não tinha Bombas remotas Eu vou levar Cafézinho E material Claro Vai tá Minha influência Ah Pessoal Vocês lembram Daquela missão Que eu falei Pra vocês Que bugou Lá Vamos ver Se vai dar Agora Eu adoraria Ter essas gafinhas Mas é que Bugou Da outra vez Que eu não achava Sobrevivente Ah Não? Três iras, né? Ele morreu Pelo menos eu ganhei uma Garrafinha, mas Parar de ladinho Ai, ai Cadê tu, mulher? Aqui Mostranhas Uh, rapaz, isso aqui é bom, hein? Me lembro uma vez, foi na primeira vez Que eu fiz a temporada Que eu fiz uma zona letal Eu vim num núcleo aqui perto Era com Rony Bem ali o núcleozinho É, bem aquele ali, ó Hum, gente do céu Aqui O que tem nas pernas do zumbi já feche Ai E agora? E agora? Cara, pra fazer essa missão Eu deveria ter o que? Esgrima Que aí eu derrubaria os zumbis, né? E também Ou perfuração, né? Que não tá dando certo Então Desculpa aí Mas vai ficar sem essa missão É... Tá Vamos ver aqui Tá Tem Quanto sonho De eu pegar Tem Né? Aí não Infelizmente não vai dar Também Eu tô Meio que nem aí Pra esses caras aqui Porque Aí, tá vendo? Eles nem acompanham a gente Sabe? Chatíssimo Ótimo Agora Perfeito No problema Só tá faltando um de inteligência, né? Pessoal Poxa Deixa aí Fazer o que? Né? Vamos aproveitando aí, né? Que a... A zona... A nova atualização Não vai, né? Nos permite Colocar mais ao lado, né? Os núcleos Dos núcleos, né? E... Então vamos aproveitar agora Quer atirar? Não quer atirar, não, filha? Tá bom É... Ah... Ah... O zumbi indeciso? Quebrou bem na hora, vocês viram? Pode tirar, meu, pode tirar. Faz essas vezes aí, vai. Sem problema, né galera, sem problema. Vou pegar a mochilinha de oito, eu sei, meu bem, mas vamos pegar aqui, vai. Faça as vezes, sem problema, vamos lá, opa. É, estamos com quarenta e oito, beleza. Galera, foi mal aí essa questão da missão. Acho que mutilar esses zumbis aí tem sim outras maneiras, tem, mas... Cara, sinceramente não vale a pena arriscar, fazer, tentar ver se com bomba dá certo, sabe? Que na verdade não pode, porque não pode matar, mas tem bomba que você taca, eles ficam tudo lá no chão, rastejando. E pode ser que isso seja uma boa também, né? Se ele estiver no chão, beleza. Eu não vou fazer não, depois eu vou sair, eu vou ver se eu pego uma outra pessoa que tem esgrima ali, né? Uh, que bom. Deixa eu ver aqui. Tá, tá quase na hora. Então assim, eu vou dar essa prioridade, né? Pra... Prioridade pras missões realmente mais relevantes, tá? E nessa questão aí eu não vou... Não vou entrar não, porque... Olha que pistola massa. Deixa eu ver. Beleza, vamos por aí. Então eu vou dar preferência pra essas missões mesmo, que a gente faz mais tranquilamente, né? E tranquilo. Vamos lá. Uhum. Fazer munição, que eu não quero perder de jeito nenhum. Pronto. 19. Beleza. Falta de fogo é que não é, né galera? Eita bicho. ... Obrigado. 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 Aí você pode atirar nele também, viu? Então, vai. Galera Vamos ficando por aqui A colheita foi boa Aqui agora Miramos numa infestação Acertamos numa mega horda E é isso aí Beleza? Eu quero agradecer a todos Muito obrigado Por acompanharem Nós vamos ficando por aqui A gente se vê no próximo capítulo Valeu e fui Obrigado